Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio. Começa agora mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou a irmã Solange Silva e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre escuta. E o tema do nosso programa hoje é escutar a todos e escutar a sua própria voz. Viver a comunhão cristã é saber que estamos inclusos no processo da graça divina. O Papa Francisco nos diz hoje que ser comunhão é como estarmos em um coro e isso requer unidade. Ouçamos. Com efeito, a comunhão não é o resultado de estratégias e programas, mas edifica-se na escuta mútua entre irmãos e irmãs. Como num coro, a unidade requer não a uniformidade, a monotonia, mas a pluralidade, a variedade das vozes, a polifonia. Ao mesmo tempo, cada voz do coro canta escutando as outras vozes na sua relação com a harmonia do conjunto. Esta harmonia é concebida pelo compositor, mas a sua realização depende da sinfonia de todos e cada uma das vozes. Cientes de participar em uma comunhão que nos precede e inclui, possamos descobrir uma igreja sinfônica, na qual cada um é capaz de cantar com a própria voz, acolhendo como dom as dos outros, para manifestar a harmonia do conjunto que o Espírito Santo compõe. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo flor florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos em tão jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, do olhar da gente a certeza de irmãs, reinado do povo. Quando as armas da destruição, destruídas em cada canção, cantada de novo, do olhar da gente a certeza de irmãs, reinado do povo. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. Eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim. Tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cubiça, vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, do olhar da gente a certeza de irmãs, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, do olhar da gente a certeza de irmãs, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. Rezemos, Senhor Jesus, que um dia possamos cantar juntos, como irmãos e irmãs, o sonho da paz e do amor. Amém. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, do olhar da gente a certeza de irmãs, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, do olhar da gente a certeza de irmãs, reinado do povo. voltaremos a nos encontrar aqui pela Paulinas Web Rádio, amanhã neste mesmo horário. Um grande abraço e até amanhã. Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida Para cada domingo do tempo comum Uma música inspirada no Evangelho Essa é a proposta dos álbuns Cantando os Evangelhos Tempo como um C De Frei Luiz Turra Com cantos litúrgicos para o momento da comunhão Ouça nas plataformas digitais Um lançamento Paulinas Comep